E a seca registrada nas últimas semanas reflete na produção de café. Veja só como isso pode interferir na próxima safra. A seca e as altas temperaturas que atingem o Brasil impactam diretamente na produção de café. O reflexo está por todo lado. A expectativa era que as chuvas chegassem em setembro, mas o déficit hídrico preocupa os produtores rurais. O mês começou com temperaturas altas que se estenderam no decorrer dos dias. O calor em excesso e a falta de água resultaram nas folhas secas. E em maior parte das lavouras, a desfolha e os botões florais secando. A safra de 2024 já foi colhida. Agora o cuidado é com a florada que vai determinar esse potencial produtivo para o ano que vem. Só que essa etapa importante para o café sofre ameaças. O que o produtor está sentindo? Após a colheita, a própria colheita acaba já desfolhando parte da planta. Com esse déficit elevado, aliado a essas altas temperaturas, as plantas estão sentindo muito estressadas e estão desfolhando a cada dia. E o que vai acontecer? A próxima chuva, consequentemente, vai abrir uma florada. O problema é que essas plantas estão muito desfolhadas e estressadas. Então dificilmente ele vai conseguir segurar essa florada. Essa florada virar um fruto. Então é uma dificuldade muito grande que o produtor tende a passar na próxima safra. Essa interferência climática impacta diretamente nos preços de café. Minas Gerais, responsável por cerca de 30% da produção de arábica no Brasil, registrou mais de 150 dias sem chuva. Ela chegou, mas ainda com pouca intensidade. Com certeza de 10 a 20% estimula a florada, a planta vai para essa florada e ela não tem água suficiente no solo para desencadear essa florada de uma forma normal. Então o que mais me preocupa é essa situação aí para a grande maioria dos casos do 10 a 20 milímetros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.